Os dias ontem à noite o YouTube divulgou isso, tirou a live do presidente e aí agora suspendeu. Essa live do presidente é a forma como ele se comunica com o seu público, né? É normalmente recheada de mentiras, que dá um trabalhão danado para as equipes de checagem, né? Trazer as informações corretas. Então ontem baniu porque fez uma declaração que ainda segue repercutindo no mundo, a declaração do presidente Bolsonaro relacionando a vacina à AIDS. E aí resolveu retirar do ar e suspendeu ele por uma semana porque não é a primeira vez que isso acontece. E se ele falar de novo e fizer alguma menção errada relacionada às questões sanitárias em tempos de pandemia, ele vai ser banido por duas semanas e depois pode até perder o canal. O presidente, o relator da CPI, Renan Calheiros, ele quer incluir até no relatório que vai ser votado daqui a pouco o pedido para que ele seja banido das redes sociais como um todo. O que você acha disso, Josias? Olha, essa decisão do YouTube, você precisa concordar com ela discordando. É preciso concordar que seria inadmissível não impor algum tipo de sanção ao Bolsonaro depois que ele difundiu esta indignidade. Não há adjetivo capaz de definir o que fez o presidente Bolsonaro. Ele se comportou como um moleque, um irresponsável ao vincular a vacina. No momento em que está todo mundo insistindo para que os brasileiros tomem a segunda dose, o presidente disse, olha, quem se imuniza por completo com duas doses está sujeito a contrair AIDS. Foi isso, em essência, o que disse o presidente. Então, é de um absurdo, inominável. Então, impossível deixar de puni-lo. Agora, a punição que o YouTube impôs ao presidente é ridícula. Você retirar a live do ar foi feito já com atraso. E impor ao presidente uma abstinência de uma semana do canal dele no YouTube é muito pouco. É muito pouco. O Bolsonaro frequenta as redes sociais como se fosse um moleque experimentando a sensação do primeiro pré-humano que enfiou o dedo numa fava de mel. O presidente parece lamber os dedos cada vez que ele se lambuza com a divulgação de uma notícia falsa. Então, as companhias que comandam as redes sociais, elas deveriam funcionar como abelhas que protegem a colmeia desses intrusos que ficam difundindo essas tolices. Mas elas hesitam em ferroar o Bolsonaro para valer. Antes do YouTube, vieram o Facebook e o Instagram, que pertence ali ao mesmo grupo. E tiraram a live do ar. Muito pouco também. Muito pouco. O Bolsonaro já passou da hora de sofrer uma sanção muito mais severa. O Donald Trump foi banido das redes sociais tardiamente, depois que ele estava deixando já a Casa Branca. E, aparentemente, vão fazer a mesma coisa com o Bolsonaro. Vão permitir que ele fique o resto do seu mandato difundindo mentiras, tolices, desserviços pelas redes sociais. Então, como disse, é preciso concordar que algo deveria ter sido feito. E foi feito. Agora, é muito, fica muito aquém da necessidade. E é preciso reconhecer que o YouTube, de todas essas redes sociais, é a que tem feito minimamente alguma coisa incômoda para o Bolsonaro. Já removeram, por exemplo, 33 vídeos do canal do Bolsonaro, desde o último mês de abril. Não é pouca coisa. Mas, se você considera a forma reiterada como o Bolsonaro utiliza de forma criminosa as redes sociais, qualquer providência parece pequena se ela não passa por uma sanção alongada, uma exclusão de um prazo mais longo, até o banimento. Eu acho que é preciso considerar a hipótese de banir o Bolsonaro das redes sociais. Ele não utiliza adequadamente a ferramenta e ele é presidente do Brasil e tem utilizado isso para cometer crimes contra a sociedade brasileira. Então, está muito, muito aquém do desejável essas sanções que estão sendo impostas pelas redes sociais ao presidente.